Vasco negocia com o zagueiro Rafael Toloi, Flamengo encaminha a contratação de Gonzalo Plata e o Corinthians negocia com o atacante Arthur Cabral. Bora para mais um super giro de notícias do Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro e Internacional. O Cuiabá acertou a contratação do meio campista Gustavo Sauer, que pertence ao Botafogo. O jogador de 31 anos assinou por empréstimo com o Dourado até o fim do ano. Gustavo estava cedido ao Heisersport da Turquia e retornou ao Glorioso em junho, mas não estava nos planos da comissão técnica. Diante disso, o clube carioca buscava um novo destino para o meio campista. Contratado pelo Botafogo em 2022, ele disputou 38 jogos pelo Glorioso com 7 gols e 3 assistências. Já na última temporada europeia, ele fez 34 jogos pelo clube turco com um gol e uma assistência. O Coritiba tem interesse na contratação do Meia e Johan, que está no Internacional. A diretoria do clube paranaense fez uma consulta pelo jogador nos últimos dias, mas ainda não houve avanço no negócio. O jogador não vem recebendo muitas oportunidades no Colorado e pode pintar no coxa ainda nessa janela de transferências. Johan chegou ao Inter no começo do ano e tem contrato até o fim de 2026. Antes, o Meia de 31 anos passou pelo Palmeiras, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. O Fortaleza acertou a contratação do meio campista Luca Prior, destaque das categorias de base do Atlético Paranaense. De acordo com o Esportes O Povo, o Meia de apenas 20 anos estava na mira do Grupo City e também recebeu uma proposta do Sporting de Portugal que foi recusada pelo Furacão. Luca assinou com o Leão do PC por uma temporada com cláusula de renovação por mais dois anos. A princípio, a jovem promessa chega para integrar o sub-20 do Tricolor, que enxerga grande potencial para a equipe principal. A ideia é utilizá-lo na Copinha de 2025 para depois promovê-lo aos profissionais. O Vitória acertou a contratação do atacante Gustavo Mosquito, ex-Corinthians. Contudo, a assinatura do contrato em definitivo depende da rescisão do vínculo com o clube paulista. Mosquito está afastado do elenco do Corinthians desde o início de julho, quando entrou na justiça com um pedido de rescisão do contrato com o clube. Atualmente, ele está sob um efeito liminar, mas precisa aguardar a rescisão unilateral do contrato para assinar em definitivo com outro clube. O atacante disputou 27 partidas nessa temporada, marcou um gol e deu duas assistências. Ele já está treinando no CT do Leão e tem um acordo para defender o rubro negro por duas temporadas. O Vasco está negociando a contratação do zagueiro Rafael Toloi, que está no Atalanta da Itália. Nos últimos dias, a diretoria vascaína intensificou contatos com um zagueiro de 33 anos, mas ainda não fez uma proposta oficial. Rafael Toloi, por sua vez, se animou com o interesse do Vasco e não descarta a possibilidade de voltar ao Brasil depois de quase uma década na Europa. Recentemente, ele foi campeão da Liga Europa com o clube italiano, onde tem contrato por mais uma temporada. Revelado pelo Goiás, Toloi foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012 e é titular da defesa da Atalanta há nove temporadas. Naturalizado italiano, ele tem no currículo convocações para a seleção da Itália e conquistou o título da Eurocopa de 2020. A contratação de um zagueiro é uma das prioridades da diretoria do Vasco nessa janela. O Flamengo está negociando a contratação do lateral-direito Gaston Martirena, do Racing, da Argentina. O rubro negro teria feito uma proposta de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais pelo jogador de 24 anos. Vale ressaltar que o Flamengo já possui um acordo com o atleta uruguaio por um contrato de cinco temporadas. O valor oferecido é por 90% dos direitos econômicos do lateral-direito. O Racing possui 70%, enquanto o Liverpool do Uruguai segue com os outros 30%. Gaston Martirena chegou ao clube argentino em 2023 e soma 34 partidas com 3 gols e 5 assistências. O negócio deve ser concretizado nos próximos dias. O Flamengo também encaminhou a contratação do atacante Gonzalo Plata, do Alsade, do Catar. O equatoriano já aceitou a oferta do rubro negro, que agora precisa negociar a liberação junto ao clube Catari. O Flamengo se propôs a pagar 3,5 milhões de euros, 21,7 milhões de reais de imediato por 30% dos direitos econômicos do atacante. Agora, os clubes escutem valores e metas estipuladas para a compra dos 70% restantes. Na última temporada, Gonzalo Plata foi um dos destaques do Alsade, com 12 gols marcados e 8 assistências em 33 partidas. Aos 23 anos, o equatoriano esteve perto de defender o Corinthians recentemente, mas o negócio acabou não avançando. Falando em Corinthians, o clube abriu conversas para contratar o atacante Arthur Cabral, que está no Benfica. O jogador de 26 anos não está nos planos do clube português, que pretende negociá-lo ainda nesta janela. A possibilidade é tratada com cautela pela diretoria do Alvinegro, que entende que a transferência é difícil devido aos altos valores envolvidos. A ideia do clube paulista é viabilizar o negócio por empréstimo. Arthur Cabral chegou ao Benfica no ano passado por 20 milhões de euros e disputou 43 partidas com 11 gols marcados. Esta é a segunda vez que o Corinthians tenta contratar o centroavante. Em 2022, quando jogava no Basel, da Suíça, o jogador também entrou na mira do Alvinegro. O Internacional acertou a contratação do lateral-direito Natan, que pertence ao Santos. Aos 22 anos, o jogador chega por empréstimo até o final do ano sem opção de compra. Natan tem contrato com o Santos até o final de 2026 e estava emprestado para o Famalicão na última temporada europeia. Pelo clube português, ele fez 29 partidas e não contribuiu com gol ou assistência. Revelado pelo Vasco, Natan também somou uma passagem pelo Boa Vista de Portugal antes de chegar ao Santos em 2022. Com a camisa do peixe, o lateral não conseguiu se firmar e disputou apenas 33 partidas. O Internacional também está negociando a contratação de Brian Aguirre, lateral-direito do Lanús, da Argentina. Os gaúchos ofereceram dois anos de contrato para o lateral, com mais um ano de renovação automática. Contudo, a primeira oferta feita para o Lanús, de US$ 300 mil por 30% dos direitos econômicos, foi recusada. De acordo com a revista Colorado, uma nova proposta para a compra de 50% do jogador foi feita, mas os valores não foram revelados. Brian Aguirre tem 24 anos e foi revelado pelo próprio Lanús. Em quatro temporadas no time profissional do clube argentino, ele soma 145 jogos, 5 gols e 8 assistências. O Nobrecht, da segunda divisão da Inglaterra, negocia a contratação do brasileiro Reinier do Real Madrid. O clube inglês quer um empréstimo do meio-campista por uma temporada e deseja um valor estipulado para ficar com o jogador após o período. O Real Madrid já aceitou os termos, mas com a condição de que o gatilho só pode ser acionado se o clube conseguir o acesso à Premier League. Aos 23 anos, Reinier se apresentou no clube merengue em julho, após passagem apagada pelo Frosinone da Itália, mas não está nos planos da comissão técnica. O Norwich busca um substituto para Gabriel Sara, que foi para o Galatasaray. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, encaminhou a contratação do lateral-direito João Cancelo, do Manchester City. Os clubes negociam a transferência por cerca de 40 milhões de euros, 244 milhões de reais. O contrato é válido por três anos, com salários totalizando 70 milhões de euros no período, cerca de 428 milhões de reais. Cancelo é o principal alvo de Jorge Jesus para reforçar a lateral-direita do clube saudita. O português estava emprestado ao Barcelona na última temporada europeia, mas retornou ao City no final de junho. O Barça até gostaria de contratar o lateral em definitiva ao final do empréstimo, mas o valor pedido pelos ingleses era considerado alto devido ao momento financeiro delicado vivido pelo clube espanhol. Então rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias pelo Mercadão da Bola do Futebol Brasileiro e Internacional. Deixem nos comentários suas opiniões e não se esqueçam do seu like que é super importante. Sigam as redes sociais do canal, os links estarão aí na descrição. E se não for inscrito, se inscreva aí e ative o sininho das notificações para não perder as próximas notícias do Mercadão da Bola. Esse foi o vídeo de hoje, vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.